O meu jardim Eu fui aí que perguntei ao beija-flor Você viu por onde anda o meu amor E me respondeu o que o outro amor levou As borboletas já não querem mais voar As violetas não conseguem mais sorrir Mesmo que eu plante outra flor em seu lugar Seu perfume eu jamais vou esquecer Meu jardim ficou tão triste sem você Minha flor, não, não me deixe aqui morrer de solidão Não, não me diga que foi tudo ilusão Minha linda rosa branca Só você encanta o meu coração As borboletas já não querem mais voar As violetas não conseguem mais sorrir Mesmo que eu plante outra flor em seu lugar Seu perfume eu jamais vou esquecer Meu jardim ficou tão triste sem você Minha flor, não, não me deixe aqui morrer de solidão Não, não me diga que foi tudo ilusão Minha flor, não, não, não me deixe aqui morrer de solidão Minha flor, não, não me deixe aqui morrer de solidão Minha linda rosa, não, não, não me deixe aqui morrer de solidão Minha linda rosa branca Só você encanta o meu coração Meu coração Meu coração